e foi realizada na segunda-feira dia trinta a campanha de coleta de sangue promovida pela Santa Casa de Ouro Fino Prefeitura e Hemocentro de Pouso Alegre. Ao todo foram cadastrados oitenta e oito doadores e coletadas sessenta e nove bolsas. A coordenadora Claudete Mendonça comenta o resultado da campanha e destaca o apoio recebido da comunidade. Eu sou Claudete Mendonça, tô aqui pra falar de ontem da campanha de trinta de novembro, a nossa segunda campanha de doação de sangue aqui em Ouro Fino. A campanha foi muito boa, nós tivemos oitenta e oito cadastros, conseguimos um total de sessenta e nove bolsas, o Hemocentro mais uma vez nos parabenizou, né? A população foi muito solista mais uma vez, por ser a segunda campanha, nós conseguimos um número excelente. Tivemos algumas pessoas que não puderam aparecer, os que puderam avisar, nós conseguimos outros pra repor, né? Pra gente não ficar sem essa, sem esse número. Outros não deu pra avisar, algum imprevisto e tal, então, dessa forma acabou sendo um pouco menor. Mas foi um sucesso, nós somos muito contentes. Nosso estoque já deu uma boa melhora. Muito obrigada aí a população de Ouro Fino que ajudou, quem não pôde doar, fez aí, ó, arrumou um doador, né? Obrigada a Rádio Fusora, Secretaria de Saúde, nós da Santa Casa estamos muito felizes com essas duas campanhas. Muito obrigada. E ainda sobre coleta de sangue, a diretoria da Santa Casa de Jacutinga está convocando a população a doar sangue. De acordo com a entidade, houve queda de doações durante o período de pandemia do coronavírus. A coleta será feita no dia onze de dezembro no Hemocentro de Pouso Alegre e haverá condução que sairá de Jacutinga. Todos os tipos sanguíneos são considerados em falta, mas o requisitado no momento é o O positivo. O Hemocentro está adaptado para seguir as normas de distanciamento social, de higiene constante e também uso de máscaras. Outras informações, os doadores podem entrar em contato pelo telefone três quatro quatro três quinze vinte e nove ou no telefone três quatro quatro três trinta e um quinze.